E nós estamos de volta com o debate RedeTV Eleições 2016 em parceria com o UOL, a revista Veja e o Facebook com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Este encontro está sendo transmitido ao vivo para todo o estado de Minas Gerais no portal da RedeTV e na página da emissora no Facebook. Agora os jornalistas Rodrigo Cabral, da RedeTV, e Silvio Navarro, da revista Veja, vão fazer perguntas aos candidatos. Então vamos dar uma olhada nas regras. Cada jornalista vai escolher para qual candidato fará a pergunta. A questão do jornalista terá 30 segundos. A resposta é do candidato, um minuto e meio. O jornalista terá ainda mais 15 segundos para a pergunta complementar sobre o mesmo tema. E o candidato, 45 segundos para a resposta. Cada candidato só responderá uma vez. Para começar com as perguntas, o jornalista da RedeTV, Rodrigo Cabral. Cabral, você tem 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Alexandre Calil. Candidato, o senhor tem dito na sua campanha que chega de político, mas o prefeito depende muito da Câmara Municipal e lá só tem político. Alguns mais, outros menos experientes. De que forma vai ser a sua relação com os vereadores? De que forma o senhor vai dialogar com eles? E se for o caso, é possível governar sem apoio da maioria? Candidato Alexandre Calil tem um minuto e meio para a resposta. Olha, nós vamos fazer como era feito antigamente. A maioria é constituída porque tem propostas, porque vai defender as suas regiões. Então, nunca foi feito assim não, gente. Política não é isso que eles fazem aí, não. Política você pode ter que governar com a maioria, sim, e tem que governar com a maioria. É só ter honestidade, honestidade de princípio, trazer gente que quer trabalhar, que não quer fazer negocinhos dentro de Câmara de Vereadores. É muito fácil fazer política. O que estão confundindo e que está todo mundo aceitando muito é esse jeito de fazer política. Então, quem não aceita esse jeito de fazer política é massacrado, é acusado, é bombardeado, porque os políticos nos enfiaram na maior crise da história desse país, os empresários estão devendo, como eu devo. Agora, quero deixar claro uma coisa. Todo, tudo, tudo meu está dado imóvel e tem garantia, inclusive o mal fadado IPTU que enchem a boca para falar. Entendeu? Eu quero saber depois como que político que nunca trabalhou coloca 400 mil reais numa campanha. Acho que eu nunca vi tanto dinheiro assim. Cabral tem mais 15 segundos. Candidato, se o senhor for para o segundo turno, de que forma o senhor vai negociar apoio? Dos candidatos que estão aqui neste momento participando do debate, com quem o senhor admitiria sentar para conversar e discutir apoio? Calil tem mais 45 segundos. Olha, eu não vejo aqui problema de sentar com o Reginaldo, com o Rodrigo, com o Marcelo. Não teria problema nenhum. E eu acho que, como acabou o caciquismo, como não tem cacique mais, no segundo turno não tem dono. No segundo turno, se tiver, se o povo de Belo Horizonte me levar para o segundo turno, nós vamos tirar essa amostrada e botar esses políticos todos desempregados para eles poderem dever, para eles poderem ver como é que é dever, como é que é sofrer, quando não está pendurado no cabelo de emprego. Obrigada, candidato. Agora o jornalista Silvio Navarro, da revista Veja, fará a próxima pergunta. Para quem será a sua pergunta, Silvio? Candidato João Leite. Você tem 30 segundos. Candidato, o seu partido é um ferrenho crítico do PT na esfera federal, mas aqui em Minas Gerais, um ex-dirigente do PSDB, Nárcio Rodrigues, foi preso pela polícia. O senador Eduardo Azeredo responde pelo Mensalão Mineiro. Eu pergunto para o senhor, por que o PSDB aqui em Minas Gerais é diferente do PT na esfera federal no campo das suspeitas de corrupção? Candidato João Leite tem um minuto e meio para responder. Nós do PSDB temos dito sempre, todos têm que ser investigados. A investigação é importante para todos nós, todos nós políticos temos que colocar a nossa vida à disposição da população, todos, sem exceção de qualquer partido. Nós do PSDB governamos junto com o nosso campo político, Minas Gerais, por 12 anos. E aí estão as obras do PSDB, apesar de não termos tido apoio federal, ao contrário do que nós sempre fizemos, mesmo com o PT na Prefeitura de Belo Horizonte, os nossos governos investiram em Belo Horizonte, fazendo obras em Belo Horizonte. Nós ficamos durante esses 12 anos, 13 anos do PT no governo, ficamos em 15º lugar em repasse da saúde pelo governo federal e continuamos trabalhando em Minas Gerais. Agora, as minhas propostas estão aí. O nosso campo político, além de PSDB, temos o PP, os democratas, temos o PRTB, o PRB e nós temos colocado. E um dos eixos do nosso programa é a cidade transparente. Nós vamos ter todos os nossos gastos, cada centavo no portal de transparência. Nós queremos auditar cada processo, cada obra, cada contrato em todo momento para que a população conheça. É dessa maneira que vamos governar. Silvio, você tem mais 15 segundos. Candidato, queria perguntar se o senhor não tem usado a imagem do senador Aécio Neves na sua campanha por conta dele ter sido citado na Operação Lava Jato recentemente. Mais 45 segundos, candidato. Obrigado. O senador Aécio Neves foi governador de Minas Gerais, é senador nesse momento e se mostra a disposição para responder todas as questões. Agora é importante dizer que eu tenho 60 anos de idade. Eu joguei para um grande clube brasileiro por 17 anos e meio. Eu joguei pela seleção brasileira. Eu fui, sou deputado por seis mandatos, gestor municipal, gestor estadual, vereador. Eu não preciso de ninguém me dar a mão para me conduzir. Eu estou preparado para governar Belo Horizonte independente das pessoas. Eu preciso de muita gente comigo, mas eu é que vou mandar. Eu é que comando. Eu já fui, desde a minha infância, capitão do meu time e serei prefeito de Belo Horizonte dessa maneira. O tempo terminou, candidato. Eu sinto informar à plateia que os seguranças foram orientados a retirar os que estiverem se manifestando de maneira mais alta. Então, por favor, eu peço a gentileza e a delicadeza de respeitarem o tempo de cada um dos candidatos durante suas respostas. Obrigada. Cabral, mais uma pergunta para quem será? Pergunta para o candidato Reginaldo Lopes. Candidato, nos últimos anos, diversos políticos do seu partido PT foram investigados ou condenados por envolvimento em esquemas de corrupção. Primeiro foi o Mensalão, agora a Operação Lava Jato. O ex-presidente Lula é réu, a ex-presidente Dilma foi afastada e aqui em Minas Gerais o governador Pimentel foi denunciado por lavagem de dinheiro e também por corrupção passiva. Por que o eleitor deve acreditar que com o senhor, que também é do PT, vai ser diferente? Reginaldo Lopes, o senhor tem um minuto e meio para a resposta. O eleitor de Belo Horizonte, como do Brasil, nos elegimos quatro vezes para a presidência da República, sabe que de fato não comprovou nenhum crime de responsabilidade em relação à presidenta Dilma. O que ocorreu na noite de horrores do dia 17 de abril não foi uma votação em relação ao processo, mas sim uma homenagem aos filhos. O que ocorreu no Senado foi uma discussão sobre o conjunto da obra e não o processo sobre crime de responsabilidade. O enqueimamento em relação ao presidente Lula foi pelas convicções e não por provas. O governador Fernando Pimentel não é investigado, ainda não foi autorizado a investigação. Portanto, eu quero dizer, o que a sociedade sabe na prática é que nós fizemos muito. Coitado do governo do Márcio Lacerdo Condélio, eles acabaram com o que nós fizemos. Nós fizemos tudo o que eles reivindicam, UPA, hospitais, centros de saúde, azumeis, a política da escola integrada, várias políticas vitoriosas de mobilidade urbana. Demos um milhão para eles fazerem as obras do MOVE, mobilidade urbana. Fizemos políticas que marcaram épocas. Por isso, o eleitor de Belo Horizonte sabe, votando o Reginaldo Lopes é a melhor opção para governar Belo Horizonte. Cabral, tem mais 15 segundos. Candidato, o senhor aparece na sua campanha ao lado da presidente, a ex-presidente Dilma, mas não usa o principal símbolo do partido, a estrela vermelha. Mostrar abertamente que é do PT neste momento prejudica uma candidatura? Reginaldo Lopes tem mais 45 segundos. Eu tenho lado, eu tenho medo de quem não tem lado. Eu tenho medo de quem não tem cor. Eu tenho medo de quem não tem partido. Eu tenho medo de quem não tem convicção. Eu tenho convicção. Eu presidi meu partido por oito anos. Eu não tenho nenhum processo. Não estou envolvido em nenhum escândalo. Tenho 14 anos de vida pública. Não me enriqueci. Sou um vocacionado à política. E eu não aceito a criminalização de uma instituição por erro de três ou quatro pessoas. Isto é injustiça. Isto é generalização. Portanto, o eleitor me conhece. A cada dia mais o eleitor de Belo Horizonte está me conhecendo. E sabe que eu sou preparado. Pesquisa aí, você que está em casa. Joga aí no Google. Pesquisa quem é Reginaldo Lopes. O deputado que mais fez pelos municípios de Minas Gerais. Muito obrigada, candidato. Gostaríamos de informar que o debate da Rede TV com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte é o trending topic no Twitter em Belo Horizonte. Quer dizer, é o assunto mais comentado, mais citado na rede social. Agora é a vez do jornalista Silvio Navarro, da revista Veja, fazer a próxima pergunta. Para quem será, Silvio? Para o candidato Délio. Você tem 30 segundos. Candidato, o slogan da sua campanha é o bom trabalho não pode parar. No entanto, a última pesquisa do Ibope mostra que para 55% dos eleitores de Belo Horizonte, a administração do prefeito Márcio Laceda é ruim. 26% só apontam como boa ou ótima. Pergunto se o senhor acha que a população concorda com o slogan da sua campanha. Candidato, o senhor tem um minuto e meio para responder. Por favor. Boa pergunta, Silvio. O Ibope aponta o número, o Datafolha é outro. E outro instituto, outro que aponta entre bom e ótimo, 68%. Mas o importante é o que a gente faz em Belo Horizonte, Silvio. Em Belo Horizonte, nós construímos um hospital público 100% SUS. O último hospital tinha sido construído por JK, em 1947. Nós recebemos do PT 41 MEIs, que são escolas públicas infantis, de alta qualidade. E essa escola, nós temos hoje 75 mil alunos nessas escolas. Construímos 88 novas o mês. Nós vamos, meu caro Silvio, construir mais 77 centros de saúde. O prefeito Márcio Lacerda é bem avaliado, sim. Nós estamos trabalhando com muita seriedade, muita dedicação e faz todo sentido o trabalho que não pode parar. Porque se tivermos na prefeitura certos candidatos que dizem que não vão fazer nada, aqui do meu lado temos um que não vai construir nada, a cidade vai parar. Por isso, nós temos que construir mais o mês, mais centros de saúde, mais UPAs. Vamos colocar o Hospital do Barreiro para funcionar, vamos construir obras para enchentes. Enfim, nós temos muitas obras a construir e a transição segura para o futuro de Belo Horizonte é o meu nome. Outros candidatos, esses programas correm riscos. Silvio, mais 15 segundos para complementar a sua pergunta. Essa mesma pesquisa aponta que 60% dos eleitores vêm à saúde, como o senhor citou agora há pouco, como o principal problema da cidade. Como vice-prefeito, o senhor acha que a administração descuidou dessa área? Mais 45 segundos, candidato. Olha, meu caro Silvio, nós estamos investindo muito na saúde. Nós investimos na saúde 3 bilhões de reais, muito dinheiro. 1 bilhão da prefeitura de Belo Horizonte. O governo federal nos deve e não nos paga. O governo estadual nos deve e não cumpre os compromissos. Estamos colocando o Hospital do Barreiro para funcionar. Como eu disse, nós vamos construir não duas, quatro UPAs, mas 77 centros de saúde, sendo 22 novos e 55 substituições. Estamos investindo muito dinheiro, mas precisamos fazer mais. Nós reconhecemos que precisa melhorar muito e vamos melhorar e vamos continuar investindo, porque o povo de Belo Horizonte merece um serviço público de qualidade. Rodrigo Cabral, mais uma pergunta para qual candidato? Pergunta para o candidato Marcelo Álvaro Antônio. O candidato à mobilidade urbana em Belo Horizonte tem sido muito criticada, tanto por usuários do transporte público, quanto por motoristas, ciclistas, pedestres em geral. Nos últimos anos foi feito o BRT MOVE, mas na correria para entregar parte da obra a tempo, o viaduto Batalha dos Guararapes caiu e matou duas pessoas. Qual a proposta do senhor para melhorar em quatro anos a mobilidade urbana aqui na capital mineira? Marcelo Álvaro Antônio tem um minuto e meio para a resposta. Bom, em primeiro lugar, a gente percebeu que nos últimos oito anos na cidade de Belo Horizonte teve um investimento maciço priorizando o transporte de veículos na cidade. O primeiro fator é fazer uma inversão dessas prioridades na cidade de Belo Horizonte. Nós percebemos hoje que a mobilidade urbana, aliás, nos últimos seis anos, tem decrescido o número de usuários do transporte público na cidade de Belo Horizonte. A gente percebe que alguns fatores deixam muito claro o porquê disso. Primeiramente, nós sabemos que essa malha de linhas de ônibus na cidade de Belo Horizonte, as linhas alimentadoras também do BRT, são insuficientes. Percebemos que muitas pessoas, muitas famílias precisam de andar hoje 400, 500, 600 metros para ter acesso a um ponto de ônibus, que muitas vezes você chega lá e nenhum ponto é, é apenas uma placa indicando ali o local. Então, nós precisamos de investir, precisamos de também rever a questão dos contratos com as empresas de ônibus na cidade de Belo Horizonte. Nós precisamos fazer uma auditoria nesses contratos, entender essa relação da prefeitura com as empresas de ônibus, para que a gente possa realmente dar para o cidadão de Belo Horizonte transparência nisso. Nós precisamos também fazer o MOVE na Avenida Amazonas e também trabalhar, porque o MOVE hoje, ele transporta 500 mil pessoas na cidade de Belo Horizonte, só que de forma lotada. Então, nós precisamos de ter um movimento maior de ônibus na capital. Cabral, mais 15 segundos. Candidato, nos últimos meses, a disputa entre taxistas e motoristas do aplicativo Uber se tornou caso de polícia aqui em Belo Horizonte. O senhor é a favor do Uber e como o senhor pretende resolver essa questão? 45 segundos para o candidato Marcelo Álvaro Antônio. Olha, o Uber, ele é uma realidade na cidade de Belo Horizonte. Eu sou a favor, sim, da regulamentação do Uber. O que não pode acontecer é nós permitirmos algo que seja ilegal na cidade de Belo Horizonte. Nós precisamos de regulamentar e também ter uma atenção, para que não haja uma concorrência desleal com os taxistas na cidade. Então, a gente precisa realmente regulamentar o Uber, mas que dê uma condição ampla para os taxistas ter uma concorrência que venha a ser saudável na cidade de Belo Horizonte. Onde quem vai ganhar é o usuário dos dois modelos aqui na cidade. Portanto, eu sou a favor da regulamentação do Uber, mas com critérios, para que haja uma concorrência igual para todos os afatos. Obrigada aos dois. Agora é a vez novamente do jornalista Silvio Navarro. Para quem será a sua pergunta, Silvio? O candidato Sargento Rodrigues. Candidato, o senhor tem defendido armar a Guarda Municipal para que ela patrulhe ruas e atue contra flanelinhas. No entanto, não é temerário distribuir pistolas para agentes que não têm formação militar e colocar mais armas em circulação em uma das cidades mais populosas como Belo Horizonte? Sargento Rodrigues, um minuto e meio para responder. Olha, por isso que a Prefeitura não é lugar para pessoa desequilibrada ou achando que a Prefeitura é quintal de time de futebol. Tem que ter equilíbrio para governar. Como prefeito de Belo Horizonte, nós vamos treinar, equipar exaustivamente a Guarda Municipal para que em BH as pessoas tenham condições de sair pelas ruas à noite, de dia, que tenha condição de estacionar o seu veículo e não ser extorquida à luz do dia. Em Belo Horizonte terá segurança modelo para todo o país. Eu sei como é que faz a segurança pública no âmbito municipal. Nós vamos fazer e vamos dar a segurança pública que o cidadão merece. Nós não vamos permitir que as pessoas batam carteira, cometam furtos, assaltos, sem que o prefeito se mova. Infelizmente, o atual gestor é acanhado, é tímido e desconhece a matéria. A Lei nº 13.022, de 2015, deu condições da Guarda fazer um patrulhamento ostensivo, preventivo. E, com detalhe, nós vamos também levar a Guarda Municipal para os centros comerciais que foram abandonados pela Prefeitura, levando, inclusive, as câmaras de olho vivo, que reduzem em até 60% os crimes contra o patrimônio. É muito importante ter um prefeito equilibrado, sério, honesto, ficha limba, e que vai realmente dar segurança pública ao povo de Belo Horizonte. Silvio, 15 segundos. Qual é a sua proposta para resolver o problema da Cracolândia? Pergunto se o senhor é a favor da internação compulsória de dependentes. Mais 45 segundos, candidato. Olha, no nosso plano de governo, nós temos 12 temáticas. Dentre essas, está o amparo às pessoas. O problema de viciado não é problema de polícia, é problema de saúde. Então, nós vamos estender, inclusive, os consultórios, trazer os psicólogos, sociólogos, assistentes sociais para cuidar dessas pessoas. Fazer o que a atual gestão não faz, ampliar o atendimento para essas pessoas. Por outro lado, vamos reorganizar o espaço. Além de dar condições, hoje o espaço onde essas pessoas estão está completamente degradado, pichado. É isso que falta, recuperação para essas pessoas, porque é um caso de saúde. Vamos agora à última pergunta do jornalista. Cabral, para quem será a sua pergunta? Pergunta para o candidato Luiz Tibé. 30 segundos. Candidato, o senhor foi condenado em primeira instância a pagar mais de 145 mil reais por uso indevido de verba indenizatória quando foi vereador em Belo Horizonte entre 2009 e 2012. Na sentença, a juíza fala em esbanjamento e desperdício de dinheiro público em transporte, alimentação e serviço. Isso não é motivo para deixar o eleitor desconfiado, um candidato a prefeito, com esse tipo de acusação? Luiz Tibé tem um minuto e meio para a resposta. Excelente pergunta, Cabral. Na verdade, nós fomos condenados em primeira instância, recorremos e em segunda instância não houve, foi reparado essa decisão. Nós temos uma condenação de 5 mil reais de erro que a justiça acha que é errone e nós estamos recorrendo a essa decisão porque não achamos que isso foi motivo de decisão. Inclusive, todos os vereadores dessa gestão estão respondendo a mesma ação. Na verdade, o uso dessa verba indenizatória ela é questionada há vários anos e a gente sempre usou de forma certa prestando serviço para a sociedade que ela é importante para que a gente preste divulgação de mandato, para a gente exercer o mandato precisa de utilizar essa verba sim. Agora, a gestão nossa, nós na prefeitura, o que nós vamos melhorar em relação ao legislativo é a relação que nós vamos mudar com ele. A gente viu vários candidatos aqui falando em uma gestão diferente, falando em uma nova forma de fazer, mas sem dialogar, dialogar muito com a Câmara Municipal, com a Câmara Federal, o que isso nós sabemos fazer? Para buscar os recursos que a nossa cidade precisa e para fazer a governança sadia, a governança séria, a gente precisa de ter os vereadores como parceiro. Então, o diálogo vai ser permanente para a gente ter a Câmara Municipal com a gente, para a gente ter os deputados federais lutando juntos pelas grandes obras que a cidade precisa, como o metrô, como o Hospital do Barreiro. Então, esse diálogo permanente vai ser marca da nossa gestão para a gente resolver os problemas da nossa cidade. Rodrigo Cabral, tem mais 15 segundos. Candidato, o senhor tem dito que busca uma nova forma de fazer política. Isso passa, então, por usar o dinheiro público com mais transparência e responsabilidade? Luiz Tibé, mais 45 segundos. Claro, Cabral. Isso vai ser marca da nossa gestão. Transparência e usando as ferramentas tecnológicas que existem hoje no mercado para deixar transparente e combater sempre a corrupção. A corrupção é um mal que assola o nosso país de um modo geral e a gestão precisa ser mais efetiva. Nós vamos usar as ferramentas tecnológicas e vamos desenvolver muitas delas aqui em Belo Horizonte, investindo no nosso jovem talentoso, investindo nas startups. A gente vê o São Pedro Valley, que é referência não só aqui no Brasil, mas referência mundial já, onde as empresas de tecnologia se organizaram aqui em Belo Horizonte para desenvolver o seu produto e o seu talento. Nós vamos investir muito nisso para buscar ferramentas de melhorar a gestão e de combater a corrupção sempre, e sempre com transparência. E agora chegamos à última pergunta desta rodada. Silvio Navarro, por favor. Candidato Rodrigo, o senhor tem pouco menos de dois anos de mandato, não ocupou cargos públicos, não foi secretário municipal, secretário estadual. O senhor não acha muito cedo para administrar uma cidade, uma capital do tamanho de Belo Horizonte? Buenos Aires seria mais complicado mesmo. Rodrigo Pacheco, um minuto e meio para a resposta. Bom, agradeço a sua pergunta, Silvio. É uma oportunidade para as pessoas me conhecerem. Eu tenho 39 anos de idade, 16 anos como advogado, honrei minha profissão com ética, com dignidade, por isso sou muito respeitado, inclusive em diversos segmentos que hoje me apoiam nessa candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. Desempenhei um trabalho durante muitos anos numa entidade que eu prezo muito e que guardo no meu coração, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, onde eu fui conselheiro estadual, presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas dos Advogados. Fui conselheiro federal mais jovem da entidade, e lá presidi uma comissão nacional de apoio aos advogados em início de carreira. Então, tive esse trabalho na UAB, tenho esse trabalho como advogado, sou empresário e meus negócios, graças a Deus, sempre honrando os compromissos, pagando os impostos, enfim. Eu tenho experiência para poder administrar Belo Horizonte. Mas mais do que isso, estou como deputado federal, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tenho também a experiência política nesse momento, que deve reunir, junto com a experiência administrativa, aquilo que Belo Horizonte precisa, que é uma governança pública de qualidade, com sustentabilidade, transparência, conformidade legal, prestação de contas responsável a você e ouvindo as pessoas. Então, reputo, considero que eu sou um advogado preparado, um profissional preparado, um deputado preparado, e serei o prefeito mais preparado para poder gerir a nossa cidade, ouvindo as pessoas e resolvendo os problemas, do começo ao fim, de tudo. Isso é ser integral, é o que eu proponho para Belo Horizonte. Silvio, mais 15 segundos. O seu partido PMDB está em pé de guerra com o PT. Se o senhor for eleito, o senhor acha que vai conseguir fazer alguma parceria com o governo do Estado? Candidato, 45 segundos, a partir de agora. Sim, obviamente que os recursos estão em maior monta no governo federal, que é do meu partido político, e tem nitidamente a preferência para poder ganhar essa eleição de Belo Horizonte e alçá-la ao patamar que ela nunca podia ter deixado de estar, que é o patamar das principais capitais do Brasil. Então, nós vamos levar Belo Horizonte a esse patamar, com o diálogo de realizações do governo federal, onde eu vou cobrar uma dívida histórica com Belo Horizonte em vários aspectos, inclusive ampliação de metrô, funcionamento pleno da saúde, anel rodoviário, mas também ter uma relação ótima com o governo do Estado, com o governador do Estado, o vice-governador é do meu partido, então nós vamos estabelecer diálogo, sobretudo, inclusive com a Câmara Municipal, para a gente construir. Vamos parar de destruir e jogar pedra, vamos construir uma solução e o pacto passa por nós todos aqui. Chegamos assim ao final deste segundo bloco. O debate Rede TV Eleições 2016, em parceria com a revista Veja, eu agradeço ao Silvio Navarro, o portal UOL, o Facebook, agradeço também ao meu colega da Rede TV, Rodrigo Cabral, volta daqui a pouco. E já já teremos a participação da população nas ruas, que fará perguntas aos nossos candidatos. Então, não sai daí, é já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho